Bom dia, pessoal! Hoje direto de Barcelona. Estou aqui na Praça de Sanjain e agora são sete horas da manhã e ainda está assim meio escuro e eu já saí aqui para passear, para conhecer um pouco a cidade. Gente, eu cheguei ontem à noite, já era de madrugada e uma das minhas primeiras impressões aqui nessa cidade é que a cidade não dorme. É muito impressionante que agora são sete horas da manhã, já tem umas meia horinha que eu saí para passear e, gente, a rua está lotada de gente. E ontem à noite, meia-noite e alguma coisa, estava lotada de gente também. A cidade é muito, muito agitada, muito jovem e restaurante, cafés que funcionam 24 horas por dia. Eu estou impressionada. Aqui na Europa eu acho que eu nunca vi isso, salvo engano. Mas aqui eu estou percebendo isso. Estou bem impressionada. E é que agora eu estou saindo para turistar, conhecer um pouquinho da cidade e vou levar vocês comigo para conhecer a cidade também um pouquinho. Então, bora lá para esse dia. No momento eu estou hospedada aqui no bairro gótico e já está aberta já as coisas. Não sei, eu estou um pouco impressionada porque lá em Portugal as coisas abrem muito tarde. Eu acho que em geral na Europa, né? Eu acho que aqui mesmo é uma cidade diferente, mais movimentada. E tem uma polícia aí, não sei se não ouviu alguma coisa. Ah, eu acho que era briga. Esse povo todo bêbado, saindo de festa. Coisa muito engraçada é isso. Está passando esse casal correndo. Ao mesmo tempo, enquanto tem pessoas voltando para casa à noite. E hoje é sexta-feira de manhã. Então, eu estava no hotel arrumando as coisas para sair. E enquanto eu me arrumava para sair, tinha um monte de gente se arrumando para ir dormir, chegando. Gente, olha que céu lindo. Gente, chegamos aqui na Marina, né? Que coisa linda. Ai, eu sou encantada. Com marinas. Bem aqui na porta do meu hotel tem essa cafeteria que ficava então 24 horas. Porque eu cheguei ontem mais ou menos, ela estava aberta. Eu saí hoje, não era nem as 20 horas da manhã, ela também estava aberta. E ela é muito fofa, muito bonita. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Olha a minha escolha. Aqui é um cafezinho e um pão, tirante de procuração, queijo e presunto. Está gostoso. Será que essa música vai dar direito autoral no meu vídeo? Olha, eu pedi mais um café. Eu dormi umas 4 horas essa noite só. Eu estou com bastante sono. Mas isso é só na força de muito café para eu conseguir passar o dia hoje. E eu quero aproveitar muito. Porque eu vou ficar aqui em Barcelona só 3 dias. E aí eu quero aproveitar muito, muito mesmo para poder não perder nada. Eu estou com férias do meu trabalho e eu estou muito cansada, sabe? Trabalhei demais e está sendo muito difícil para mim também. E está sendo tão bom estar de férias. Tão bom poder viajar de férias. Porque geralmente as viagens que eu faço são viagens de final de semana, né? Estão trabalhando sem estar de férias. E eu estava mesmo muito exausta, muito exausta. Meu trabalho, ele estuda muito de mim. E além do trabalho, né? Eu ainda faço duas faculdades. Na verdade, uma eu me fornei agora em julho. Que é uma faculdade que eu fazia aqui. E a outra eu vou me formar agora de julho do ano que vem. Julho de 25. Mas agora, em julho desse ano, porque eu formei uma. E eu já comecei com outra. Eu me andei com outra faculdade. Já comecei outra. Então eu continuo fazendo duas. Só que essa segunda eu só vou formar agora em 2028. Então... Eu estou muito cansada, muito exausta. Muita coisa, né? Eu faço muita coisa. Tomara que vocês estejam escutando a música bem alta. E está sendo tão bom estar de férias, sabe? Eu estava aqui pensando. Nossa, como é bom poder descansar, poder passear um pouco. Sem responsabilidade, sabe? Sem compromissos. Só passear. Sem nada mais para fazer, além de passear. Isso é muito bom. Olha, aqui tem o Five Guys. É a primeira vez que eu vejo um Five Guys aqui na Europa. Gente, aqui tem a loja do AliExpress. Será que é o mesmo AliExpress do site? Quando eu era novinha e tinha uns 15 anos, gente, esse site bombava no Brasil. Não existia na época a China, a Shopee, não existia? Existiam alguns outros, mas o mais forte era o AliExpress. Hoje em dia ele já não é mais tão forte no Brasil. Aqui também ele não é muito forte, não. Aqui na Europa. Mas será que é? Porque em Madrid tem a Shein, né? Acho que no Brasil tem também a loja física deles. Estou chegando aqui na Catedral de Barcelona. Ainda não é a Sagrada Família. Eu estou fazendo a parte esquerda da cidade, né? A minha parte esquerda da cidade. E aí depois eu faço a outra parte de lá, que é onde fica a Sagrada Família. Olha que lindo sol. Eu queria ter visto o Nascimento do Sol, mas eu tinha que ter acordado mais cedo, porque estava uma hora de caminhada daqui do hotel, um lugar que desse para eu ver. E eu não tinha uma hora. Ontem à noite eu passei aqui, quase uma hora da manhã, e tentei tirar uma foto. Não ficou das melhores não, mas o que eu ia dizer é que vocês não têm noção de como esse aqui estava cheio. Agora está vazio, né? Porque está todo mundo dormindo, porque ontem estava todo mundo aqui. Olha, gente, que coisa linda. Ui! Uau! Esse é o estilo de arquitetura gótico. Percebem as pontas, os detalhes. Magnífico. Belíssimo, belíssimo. E aí, a gente vai voar. Sim. E aí, oi. E aí, oi. Sabe uma coisa que eu nunca vou entender? Por que as pessoas fazem isso? Sabe? Um lugar tão bonito E as pessoas destroem E as coisas ficam feias Eu nunca vou entender isso Vocês também tem cheiros, sons e comidas Que tem memória afetiva pra vocês? Estava ali agora há pouco Cantando um pássaro Não sei se dá pra escutar na gravação E... Toda vez que eu escuto esse pássaro Eu lembro do meu avô Ele sabia imitar o som desse pássaro direitinho Com a boca e a mão E toda vez que a gente viajava A gente ia pro sítio Ele ficava fazendo isso E os passarinhos respondiam a ele Eu era bem novinha E eu tenho essa memória Esse som que me lembra ele Eu estou aqui Agora no cruzamento Dois carrinhos de limpeza E uma polícia Esperando todo mundo passar Pra eu poder passar também Olha esse café, gente Que coisinha mais bonitinha Linda Olha Eu não sei se é o carrinho de limpeza Ou reciclado Mesmo com As pessoas destruindo a porta alheia Gente, aqui É lindo Ai, que lugar bom De passear Eu não sei se é porque dessa vez eu saí bem cedinho Porque Dessa vez eu estou sozinha E aí eu Faço as coisas mais no meu tempo E eu gosto de sair assim Mais cedinho E dormir mais cedinho Tá tão vazio Tá tão bom Vamos ver mais tarde Quando encher Qual que vai ser minha sensação Mas tá sendo tão bom passear assim Com tudo Mais vazio Eu não sei se é porque Basílica de Santa Maria. Basílica de Santa Maria. Basílica de Santa Maria. Subway. Tem shopping. Loja da Havaiana. Aqui é onde o fervo rola. Se eu não estiver enganada, eu passei aqui ontem de ônibus. Mas eu já nem sei mais, gente. Aqui a gente anda, anda e sai nos mesmos lugares. Eu cortei em duas. Zara. É aqui que é o ponto. Só que ainda está muito cedo. Tem o corre-fouco. Mas tudo fechado ainda. Ainda são cinco para as nove. E acredito eu que eles abram as nove. Por aqui o Natal já está chegando. Aqui a gente tem a casa de Léo Moreira. Eu acho que é... Acho que é esse o nome mesmo. Que já ganhou prêmios. Um prêmio acho que 1906, se não me engano, de arquitetura. Mas, para mim, a Batlou é muito, muito mais bonita. Gente, olha que coisa linda. Meu Deus. Não dá para ver no vídeo. Definitivamente não dá para ver o quão linda. Quão lindo é. Gaudí. Um dos nomes mais famosos do mundo responsável pela construção. Tão polêmica na época. E tão turística e famosa. Gente, olha isso. Fila para entrar. Maravilhoso. Gente, é realmente bonito. É muito detalhado. Gente, é realmente bonito. Sobre isso. E eu falava, nossa, que coisa sem graça. Mas eu decidi vir porque é uma das atrações turísticas. Porém, pessoalmente, é muito bonito. Olha o trabalho nos vitais. Olha a arquitetura esculpida, como se fossem ossos. Por mais que o design possa não agradar alguns, o que a gente não pode dizer, ou deixar de dizer, o quão perfeito é. Essa escultura, né? O jeito que foi esculpido. Perfeito. Parece tão frágil. Parece realmente... Ossos. É perfeito. Realmente parece que são ossos de verdade. Uau. Que lindo, gente. Que lindo, que lindo. É muito, muito legal você ter a oportunidade de ver com os seus próprios olhos uma coisa que você estudou tanto na escola, que você escutou tanto falar. A gente estuda tanto sobre o Gaudinho e poder ver uma obra dele assim de perto. Uau, é incrível. E agora a gente tá chegando na casa Mia, que tem essa arquitetura completamente diferente. Uma pedra literalmente esculpida. E pelo número de pessoas tirando foto, já é de se imaginar. Que é um ponto turístico. Só tem asiático aqui, gente. Eu tô impressionada. Linda. Mas a Batlon é muito mais impressionante. Eu entendo a complexidade de esculpir essas pedras uma a uma. Pra fazer essas curvas orgânicas. Olha bem de pertinho. Olha bem. Olha bem de pertinho. Esculpida em perfeição. Na minha cabeça a gente nunca mais vai ter esse tipo de genialidade. arquitetônica pela própria evolução do belo e do ser humano como sociedade e agora nós vamos numa caminhadinha de 21 minutinhos nós vamos até a Sagrada Família uma coisa que eu não pesquisei é se isso daí é comercial ou é residencial seja qual for a finalidade deve ser muito caro mas é nisso que eu tô pensando deve ser muito caro estamos chegando Sagrada Família eu vou só atravessar aqui pra gente poder ir lá pertinho não que a Sagrada Família não seja maravilhosa e magnífica porque não tem nem como não é uma coisa dessa que desce porém gente tem um parque aqui na frente não sei se é considerado um parque que coisa linda que coisa linda eu nunca vi ninguém falar disso daqui com certeza muitas pessoas falam mas eu só nunca vi ninguém falar disso daqui não esperava olha que lindo não sei se é Não sei qual a parte da frente Qual a parte de trás Mas eu dei a volta E esse lado aqui É muito mais bonito Agora na praia Eu vim até aqui ver se eu acho alguma coisinha pra comer E conhecer como que é a praia Tá ventando muito Mas tá bastante cheio O bar é bem agitado Mas aqui é uma região boa Tem bastante restaurante Areia bem escura Mas tem bastante gente Olha, eles tão gravando algum filme aqui Tá bem Vamos ver aqui um minutinho Se a gente consegue ver alguma coisa Bom dia, pessoal Hoje é outro dia Ontem eu acabei não gravando mais nada Porque eu esqueci E agora Eu tô aqui no Arco do Triunfo Que eu vou mostrar pra vocês Aqui no chão Olha que legal Tem pintado O mapa da cidade Muito legal E logo ali na frente A gente tem o Arco do Triunfo E logo ali do outro lado Fica o Parque da Cidade Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês um pouco Ali fica o Parque da Cidade A entrada O Arco do Triunfo Barcelona O dia hoje acordou mais nublado Um pouco mais frio também E eu acabei adoecendo Tô um pouco doente Já comprei um remédio ali E se eu melhoro um pouco Antes de pegar o voo Mas eu estou aí Agora eu vou para a gente Porque eu vou passar aqui E aqui na prasas de Katalônia Da Katalônia E é isso pessoal Eu já estou aqui no aeroporto já Hoje eu A gripe me pegou de vez E Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado de acompanhar Essa viagem Na parte boa E Fique de olho aqui no canal Que vai ter mais vídeos Tchau